E aí, quinto ano, tudo bem? Nossa atividade dessa semana vai ser a avaliativa. Nós já vemos trabalhando aí há duas semanas com luz e sombra, né? Eu fiz um vídeo bem completinho explicando para vocês, demonstrando a técnica de luz e sombra e também uma atividade nesse dia. Na semana passada, eu enviei outra atividade para vocês do mesmo tema, com uma técnica diferente, né? Relembrando também um pouquinho da técnica passada, para vocês aí irem se aprimorando, né? Agora, já que vocês já treinaram aí, essa atividade vai ser avaliativa. Vai ser uma atividade meio que livre, né? O objeto vocês vão escolher na casa de vocês, o que for melhor, mais fácil, para vocês se adaptarem melhor para desenhar. Pode ser uma bola, como eu fiz, pode ser uma outra forma geométrica, pode ser um objeto qualquer que vocês acharem melhor aí para fazer. Coloquem uma luz perto desse objeto, podem se inspirar no primeiro vídeo que eu mandei para vocês, de duas semanas atrás, né? Que eu coloquei uma luminária aí para vocês. não tem luminária? Bota uma luz do celular, uma lanterninha, não tem nada disso, professora. Use a luz do teto, a luz da casa de vocês. Não tem problema, dá para fazer. O que não dá muito nesse momento para vocês, talvez seja fazer, por exemplo, na luz do sol. Tentem um ambiente fechado, tá? Vai para o quartinho de vocês, um cantinho aí que vocês tenham melhor. Desliga a luz e deixe só uma luz ligada da lanterna, do celular, do luminário, do que vocês estiverem aí. Posicionem esse objeto de vocês. Pode ser diagonal, a luz pode estar na diagonal desse objeto, pode estar vindo de cima, de lá, da frente, de qualquer forma, tá? Observem. É um desenho de observação. Então, vocês vão observar aí onde a luz está batendo primeiro desse objeto, que é onde vai ficar mais clarinho e onde está fazendo sombra, a sombra projetada, como é que fica. Se a luz estiver muito longe, a sombra projetada vai ficar mais comprida. Tudo isso eu expliquei para vocês nos vídeos anteriores. Então, essa é a atividade avariativa. Peguem aí uma folhinha de chamex para você e de vocês, uma folhinha qualquer. Faça esse desenho aí com o lapisinho de escrever ou de desenho que vocês estiverem aí, tá? Criem uma linha para fazer o chão, né? Onde esse objeto está ou a mesa onde vocês vão colocar esse objeto. Não precisa ficar enfeitando, decorando, nada disso. O que eu quero é o desenho de um objeto com luz e sombra, tá? Da forma que eu ensinei para vocês, para ver se vocês já são craques aí, tá bom? Essa atividade vale cinco pontos e vocês podem mandar para mim pelo e-mail ou pelo meu WhatsApp, que está disponível aí para vocês, beleza? Qualquer dúvida também, podem me mandar mensagem, pode falar comigo que eu estou à disposição de vocês, combinado? Então, espero essa atividade de vocês. Um beijão e até a próxima aula!